A CIDADE NO BRASIL Eu nunca tinha visto uma coisa Está a outra mão agora, né? O que é cheiro? O que é cheiro? O que é cheiro? Agora tens que cheirem a saúde Eu já estou a caber na cama da Ilana Viste? Eu já estou a caber na cama da Ilana Tu demoras sei que 5 anos Olha, já tem a cor, não Estás muito a ir Olha, v È ÇOR câmbio Vedo, viste Vamo 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 Você eu saiu Fui, o que é isto? Está esquecedor não o que está sementando por que o Flávio que o Palma are you? não é? não é plastico? não é plastico? sim e aí ela é do ovo ooooh ainda dá para ver